Música Nas leituras de PMBOK lá, o Project Management Board of Knowledge lá, né? Então vários processos e práticas e tal. E tem uma certa hora lá que no PMBOK se fala de uma tal tabela RACI. E essa tabela ela vira na verdade uma espécie de uma matriz, onde eu tento olhar para determinados assuntos e tentar perceber o seguinte. Para as pessoas que eu tenho na equipe, ou o meu modo de funcionar para essa equipe com esses assuntos, qual é o meu grau de envolvimento com esses assuntos? Então o RACI, da tabela RACI, ele tem um grau de engajamento que tu tem em cima do processo. Então, por exemplo, o mais baixo deles é o I, que é o de informado. Então, por exemplo, para um determinado assunto eu sou o cara informado. Sei lá, alguma decisão de projeto que o Borges é o cara que está puxando, é dele a decisão. E eu só quero saber qual foi a decisão tomada. Não vou tomar a ação em cima, não vou negar o que foi tomado como decisão, mas eu quero ser informado. Então a gente tem a chance, nesse caso aí, nessa definição seria, ah, assuntos ligados a determinada tecnologia ou determinado padrão, o Daniel é informado a respeito. Então, ok. O que a gente tem que fazer quando tomou uma decisão é mandar um meizinho para o Daniel dizendo, cara, a gente foi para o caminho A, ok? Ok. Eu posso ir para um outro nível e dizer que eu quero ser consultado. Então, nesses casos, eu passo a funcionar, antes de bater o martelo, eu preciso ter uma conversa para que eu possa dar os meus inputs, possa ouvir aquilo que foi levantado já e que eu possa dar a minha opinião. Ainda assim, a tomada de decisão não é minha. Eu sou só um cara ouvido dentro do processo. E o que eu falei pode ser 100% descartado e eu tenho que estar tranquilo com isso, senão muda o meu grau de envolvimento. Se tu quer falar e o que tu falar vai virar verdade, então, peraí, tu não é um cara para ser consultado. Então, talvez, tu possa querer subir de nível, tu possa querer ser o cara responsável por aquilo ali. Eu quero dar a minha opinião e eu entendo que tem que ser esse caminho aqui. Mas e se der errado? Não, eu sou só responsável. Eu não sou o cara que leva a culpa pelo resultado da decisão. Então, esse pode ser ainda um outro cara, um outro nível, que é o que a gente chama do accountable. No inglês, tu tem o responsible e tu tem o accountable. Então, no português, acaba sendo meio que quem é o responsabilizado pelas decisões após aquilo que foi acertado. Então, é como se eu pudesse dizer que eu quero ser consultado, eu quero dar a minha opinião. E se eu forçar a barra e fizerem o que eu fiz e tal, se der errado, não sou eu que dou a decisão final. Então, é como se a gente pudesse levantar as opções, mas vai ter um cara lá que vai ser o cara que vai dizer meu, falta três segundos, pode passar para mim que eu vou arremessar. É o cara que se torna accountable pela vitória ou pela derrota do time. Ah, então quer dizer que eu posso pegar e jogar a culpa nele? Dificilmente tu vê num jogo de basquete quando um cara arremessa faltando três segundos e ele erra e perde o jogo, alguém chega lá e xingar ele dizendo que ele não fez o que era certo. Se foi combinado com o time e ele puxou a responsabilidade e se tornou accountable pela ação, se eu achava que eu ia acertar, então eu tinha que ter pedido a bola. Lá quando fez o pedido de tempo, acertou o jogado, coisa parecida. Mas tu não fez isso, então aceita que deixa quem arremessou viver com aquela derrota, se for o caso. Quem assistiu a Champions na última agora que o cara perdeu o pênalti, porra, o que vai ser a vida daquele cara? Aí vem a questão mental, tipo, o que vai ser a vida daquele cara? Então fez nada, foi só mais um dia, entendeu? Eu tenho uma carreira pra fazer, etc e tal. Pra alguns, pra quem acompanha aquele cara, ele vai ser eternamente marcado pelo cara que perdeu o pênalti no último jogo decisivo e que acabou com todo o sonho daquela pessoa de poder andar com uma camiseta do time dizendo que eu sou campeão de alguma coisa, entendeu? Agora, fora isso, aquele fã foi informado da derrota do time. Ele não foi consultado pra saber se o cara tinha que bater o pênalti na direita ou na esquerda, entendeu? Então, a gente vai olhando pra esse tipo de situação. Então, a tabela RACI, ela ajuda a clarear um pouco essas coisas, entendeu? Chega um cara na sala dando porrada na mesa e dizendo que tá errado, etc e tal. Tu olha a tabelinha, mas tu é informado só. Tu quer, tu tá querendo mais responsabilidade na parada, a gente conversa aqui e a gente te coloca em algo maior. Se não, baixa aí a bolinha e vamos conversar de boa e tal, que a gente manda um e-mail pra ti depois ali. Te avisamos no Slack. Fica lá o resultado. Então, esse lance da tabela é uma forma simples, vamos dizer assim, até pra quando vai iniciar um projeto, de saber, beleza, de quem é quem aqui dentro, entendeu? Quem vai ser o cara que quando eu tiver dúvida, eu posso perguntar uma coisa pra ele, mas ele não vai me fazer nada além do que me falar alguma coisa, né? Ele não vai fazer uma linha de código, não vai escrever um documento, ele tá só ali à disposição pra trocar uma ideia, por exemplo. Então, a gente começa a enxergar um pouco nesse aspecto aí, beleza? Vamos lá!